Bora começar mais uma semana aí de lancheirinhas pra Júlia E hoje nós vamos começar já pela fruta Hoje ela vai levar a melancia que ela adora Já peguei esse cortador no formato de flor E vamos fazer aí um picolé, né? Uma flor aí de melancia Olha que fofura Fiz dois porque Júlia é apaixonada por melancia, gente Coloquei também pão de queijo Já vamos dar um charme nesse pãozinho Com esses olhinhos que eu já ensinei vocês a fazerem bem facinho Hoje ela também vai levar bolo de cenoura que ela adora Eu tinha aqui no freezer, só tirei 20 segundos os micro-ondas e tá prontinho Cobertura de Nutella e um confeito aí E um espetinho, né? Pra dar um charme Também vai levar leite fermentado e a água E está prontinha a lancheirinha de hoje Terça-feira se embora montar mais uma lancheirinha aí pra Júlia Hoje ela vai levar tortinha feita com massa de pastel É só pegar a forminha de silicone ou a forminha de empadinha que você tiver E colocar a massa como se fosse uma cestinha E rechear com o recheio da sua preferência Aqui eu coloquei carne moída, requeijão e queijo mussarela E aí é só levar tanto pra airfryer ou também pro forno Como eu vou fazer hoje Enquanto nossas tortinhas assam, vamos montar nossa lancheirinha Hoje eu vou usar essa marmitinha de dois andares Que ela é linda, linda, gente Toda vez que eu uso vocês perguntam onde eu comprei E foi na loja mini preço Coloquei um guardanapinho aí De fruta a Júlia vai levar hoje o vinho sem semente e também morango picadinho E vamos colocar aqueles garfinhos fofos, né? Pra poder auxiliar ela a comer essas frutinhas Vai levar um suco integral de uva E eu coloquei nessa garrafinha aí que eu reaproveitei de outro suco que eu mandei E é claro que não pode faltar a água Nossas tortinhas já ficaram prontas E eu vou colocá-las aqui na marmitinha E essa é a nossa lancheirinha de hoje Quarta-feira e simbora montar mais uma lancheirinha aí pra Júlia Hoje eu vou mandar sanduichinhos com esse pãozinho brioche Que a gente adora ele por aqui Passei requeijão, também coloquei peito de peru E fiz dois lanchinhos aí pra Júlia Vou utilizar essa marmitinha que eu adoro ela Por ela ter essas três divisórias, acho bem bacana E é claro que a gente dá um charme aí Nesses sanduiches com esses espetinhos de óleo Olha só que fofura que fica A fruta de hoje é morango E também vou mandar esses biscoitinhos no sabor de baunilha e cacau Que lembram um panda Acho que a foto da embalagem ele tá mais fofinho Coloquei aí um espetinho de patinha no morango Vou mandar também um suco de pêssego e a água E essa é a nossa lancheirinha de hoje Quinta-feira e bora montar mais uma lancheirinha aí pra Júlia Hoje ela me pediu, gente, pra levar picolé de manga Igual aquele picolé que eu sempre mando pra ela de melancia Hoje ela falou, mãe, podia fazer de manga que eu tô com vontade E lá fui eu pro desafio, gente E acho que deu certo Coloquei aí um palitinho de picolé que eu tenho aqui em casa Mas pode ser aqueles palitinhos de madeira também As sobrinhas, minha gente A mamãe guarda tudo e come nos lanchinhos aqui as frutinhas, viu? Não desperdiça nada, não De lanchinho hoje ela vai levar pãozinho com requeijão, mortadela e queijo branco Que eu cortei no formatinho de florzinha E levei pra sanduicheira pra dar aquela derretidinha no queijo Fiz duas unidades e olha só que delícia O suco de hoje é de morango Essa tampinha é de uma garrafinha de água que eu reutilizei E coloquei a água E essa é a nossa lancheirinha de hoje Gostaram? Gostaram?